Sim, faz tempo que estava admirando você Vem dançar um brega comigo hoje Vi que na minha mira só tava dando você Mostra o caminho que eu vou Tu vai ser minha imã e eu seu metal Só chega perto e estou passando mal Hoje eu quero ir além do absurdo Vem, pode me mostrar tudo que você faz Todos meus sentidos estou pedindo mais Só de imaginar me causa arrependimento Necessito que você me faça chegar ao delírio Quero que me fale coisas no ouvido Deixo você fazer o que quiser comigo Necessito que você descubra tudo que eu sinto Porque o meu corpo é um labirinto Quero que me dê tudo que eu preciso Quero sentir o teu corpo Quero ser teu íntimo Pode tocar minha boca Em meus lugares favoritos Vou deixar você brincar nas ondas de perigo Eu vou te provocar com gritos É isso que está pedindo Necessito que você me faça chegar ao delírio Quero que me fale coisas no ouvido Deixo você fazer o que quiser comigo Necessito que você descubra tudo que eu sinto Porque o meu corpo é um labirinto Quero que me dê tudo que eu preciso Quero sentir o teu corpo Quero ser teu íntimo Pode tocar minha boca Em meus lugares favoritos Vou deixar você brincar nas ondas de perigo Eu vou te provocar com gritos É isso que está pedindo Necessito